Os jogos e o universo da From Software são bem semelhantes entre si, né? E acaba que muitos jogadores começam a criar muitas teorias entre eles se passarem no mesmo universo. Embora o diretor Hidetaka Miyazaki nunca tenha de fato confirmado isso. Tendo todos esses jogos saído de uma mesma desenvolvedora e compartilharem a mesma estrutura e gênero, é natural que hajam muitas coincidências e diversos elementos em comum. Mas pra quem busca essas conexões, isso não faz diferença. O que se tem na internet são mais teorias e especulações a respeito de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Eldering e até mesmo Sekiro compartilham de certa forma o mesmo universo. Então a gente vai dar uma olhada na possível ligação que esses jogos podem ter, indo além da própria Moonlight ou do Patches, a gente vai ver outras teorias aí que podem fazer sentido. Mas é óbvio que isso aqui é só uma teoria e nada disso é confirmado. A primeira teoria. Os finais de Demon's Souls levam a Dark Souls e a Bloodborne. Uma teoria bastante popular entre os fãs diz a respeito do final do Demon's Souls, no qual cada um dos finais dá origem a Dark Souls ou Bloodborne dependendo do desfecho. Resumidamente, vemos em Demon's Souls um mundo tomado por uma névoa que está devastando o reino de Boletária, pois dela é liberado vários demônios que tomam o reino. Tudo isso tem origem no Ancião, um demônio ancestral que usa outros demônios para que tragam até ele almas humanas, cabendo ao nosso personagem combater esses demônios e selar o Ancião de vez. No final ruim, temos a opção de trair a drama de preto, personagem que nos auxilia durante toda a jornada, e sucumbir ao Ancião dando fim da era dos humanos e deixando o mundo sob o domínio dos demônios, onde a névoa cobriria e devastaria o mundo inteiro. Esse final em tese criaria o cenário que viríamos no início de Dark Souls, um mundo tomado pela escuridão e neva, dominado por seres como dragões, onde as coisas começam a mudar com a descoberta da chama, que trairia disparidade ao mundo. Ainda quem defenda que essa chama na verdade tem origem do próprio Ancião, depois dele sucumbir por ter absorvido todas as almas humanas. Outro ponto que força essa teoria, seria o fato de que o santuário do elo do fogo do Dark Souls 3, ser parecido com o nexus de Demon's Souls, já que as duas áreas meio que cumprem a mesma função nos dois jogos. E apesar da área do Dark Souls 3 ser menor, é dito que no game ela é a ruína de algo que já foi muito maior. Se a gente levar em consideração que Dark Souls seria o futuro de Demon's Souls, isso não seria tão absurdo. Bem, como eu disse, isso aqui é tudo uma teoria, e a FromSofts migrou do Demon's Souls pro Dark Souls, justamente pra poder sair ali e ficar multiplataforma. Então pode, de fato, ter muita coisa que foi reaproveitada daquele universo, que talvez até seria uma continuação, e por isso isso faz sentido. Já olhando pro final bom, a gente sela um ancião no Demon's Souls, e a gente coloca, enfim, as Souls Art, que são basicamente as magias do jogo. Nesse cenário, poderíamos dizer que no futuro dessa linha temporal, os humanos se desenvolveram sem o auxílio de magia, o que faria esse mundo mais tecnológico, como vemos em Bloodborne, que faz a representação de seu cenário como se fosse a Era Vitoriana, correspondente ao final do século XIX. Por isso no jogo vemos armas de fogo, e outros mecanismos avançados, se compararmos com Demon's Souls e Dark Souls. A teoria também fala sobre a possibilidade do ancião, na verdade, ser um dos eminentes, as entidades de Bloodborne, que são extremamente superiores à compreensão humana, a pontos que muitos nem podem ser vistos ou percebidos de alguma forma, como é o caso do Oedon, fazendo muitos fãs acreditarem, inclusive, que eles seriam a mesma entidade, já que Oedon nunca é visto em Bloodborne. Pode parecer um pouco forçado, mas se a gente olhar bem, o fato dos humanos, por exemplo, não utilizarem mais alma em Bloodborne para ocupar o personagem, e agora o sangue, pode mostrar aí esta conexão. Mas esse uso do sangue aqui em Bloodborne, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Marvel Chester seria de Arna. Outra relação que pode haver, dessa vez, entre Dark Souls e Bloodborne, se refere à presença do NPC Marvel Chester, que encontramos na DLC do primeiro Dark Souls Artórias do Abismo. Na DLC, somos arrastados para o passado por Manos, levando cerca de 200 ou 300 anos no passado do Zion Lassley. E lá, encontramos Chester. E qualquer um que olhe para esse NPC, começa a notar diferenças, né? Principalmente na sua aparência em roupas, que relembram justamente a época vitoriana, e mostra que ele também é de um outro período. Até os seus movimentos são diferentes, e podemos ver isso se lutarmos contra eles, remete diretamente a Bloodborne. Disso, ninguém pode discordar. Outro ponto que reforça a teoria, é a sua fala, onde ele revela que também não pertence àquele lugar, e que foi pego por Manos de sua época, e trazido ao passado, assim como o nosso personagem. Fica fácil de deduzir que ele estaria se referindo a um futuro, onde se passa a trama de Bloodborne. Vale lembrar que na época que a DLC saiu, o Bloodborne já estava em desenvolvimento. Então ele pode ter sido algum personagem, ou alguma forma de aproveitar a temática do Bloodborne, aqui no Dark Souls, e meio que mostrar um preview do que estava para vir no futuro. Ou talvez a gente nunca saiba a intenção mesmo por trás ali. Dark Souls 2 prevê Bloodborne. Bom, eu havia comentado como Dark Souls daria pista para uma suposta ligação com Bloodborne. Antes de tudo, é importante lembrar como o uso das almas são centrais, tanto como no Demons, quanto no Dark Souls, pois é dela que vem os poderes e habilidade para os humanos nesses universos. Em Dark Souls, vemos a incessante busca por almas, não apenas como fonte de poder, mas também para conseguir humanidade, que permite os humanos permanecerem vivo, e não no seu estado de vazio, ou hollow. Porém, no Dark Souls 2, a gente é apresentado a uma nova perspectiva. Na expansão School of the First Sin, vemos como esse tema é questionado, começando com Aldia, chefe da expansão, que após ser derrotado, questiona o nosso personagem a respeito desse ciclo envolvendo almas, dando a entender que haveria outros meios para manter sua humanidade. E essa hipótese se reforça com os Cavaleiros do Sangue Dracônico, ordem que cultua o sangue dos dragões, os vendo como alternativa às almas para elevar humanos a um nível superior. Basta lembrar que o sangue em Dark Souls, assim como almas, carregam memórias de quem as perdeu. Tudo isso tem servido como argumento de alguns para indicar que Bloodborne seria o futuro de Dark Souls, já que desde Dark Souls 2, o uso do sangue como fonte de poder, já seria utilizado como alternativa às almas, coisa que com o tempo viria a cair em desuso. E Arnam é um dos mundos pintados de Dark Souls. Outra teoria seria que Arnam seria um dos mundos pintados em Dark Souls. No Dark Souls 1, por exemplo, a gente tem a pintura de Ariamis, que leva a gente para um outro local. Isso abriria o precedente de que mais mundos poderiam estar conectados ao mundo de Dark Souls. Na DLC do Dark Souls 3, Asta Ferendel, recebemos o item Sangue de Alma Negra após derrotarmos Gael, o Cavaleiro Escravo, que podemos entregar para a Pintora, que revela estar pintando um mundo frio, escuro e gentil. Alguns dizem isso se tratar de Arna, e isso abre margem para muita especulação, porque o mundo da pintura pode literalmente ser qualquer coisa. Os vermes de Bloodborne são as centopeias de Sekiro, e há quem acredite em uma ligação entre os mundos de Bloodborne e Sekiro. Acontece que em Bloodborne temos a Liga, um grupo de caçadores liderados a caçar os vermes, que na verdade se parecem centopeias, e são seres que, segundo eles, teriam fontes da podridão nos humanos. Dentre os membros do grupo, temos o caçador chamado Yamamura, que lembra muito um samurai. Inclusive, é dito que o personagem veio de uma terra distante do oriente. Em Sekiro, temos que lidar com os centopeias que dão imortalidade a algumas criaturas. Daí teríamos a brecha de interpretar que Yamamura teria vindo das terras de Sekiro para Yarnam, combater os vermes antes que chegassem em terras orientais. Se pensarmos que o Sekiro se passa de fato no Japão, seria meio estranho interligar entre esses dois jogos, já que um se passa em um mundo fictício, né? Mas o fato ali do Yamamura ser do Japão, etc, pode dar uma pista. Mas nos jogos da FromSoftware, a gente tem bastante de outras pessoas que vieram do oriente, que tem uma cultura muito baseada no Japão. E às vezes podem não ser simplesmente o Japão em si. O final de Elder Ring levaria a Dark Souls e Bloodborne e outras conexões. Chegamos em Elder Ring, onde, obviamente, vemos muitos elementos que conectam principalmente Dark Souls e Bloodborne. Começando pelo fim, já que aqui a gente acaba fechando um ciclo, pois lá no início a gente falou como os finais de Demon's Souls levariam a Dark Souls e Bloodborne. Agora veremos como os finais de Elder Ring também levariam a lore desses outros dois jogos. Começando com o final do Lorde da Chama Frenética, onde, contrariando Melina, seguimos os desejos dos Três Dedos. E, usando a Chama do Caos, ateamos fogo do Frenzy na Térvore, deixando o mundo sucumbindo no caos e destruição. Podemos considerar esse como o final ruim de Elder Ring, mas, mais uma vez, os fãs não deixaram passar um detalhe que poderia ligar esse desfecho como o início da lore de Dark Souls. Afinal, o que temos no começo do primeiro jogo é um mundo mergulhado em cinzas e escuridão, habitado por dragões, algo que seria plausível depois de um incêndio que devastou o mundo. O outro elo, alegado por muitos jogadores, é entre dois personagens que, a princípio, não teriam nenhuma relação. Na verdade, daria para dizer que eles são até mesmo opostos. Em Elder Ring, conhecemos o infame Comedor de Strume, um NPC tanto desprezível que vive de profanar cadáveres. Mas um pequeno detalhe em sua armadura faz com que muitos associem ele ao Soler de Astora, provavelmente o único amigo de verdade que você poderia fazer no primeiro Dark Souls. O que ligaria os dois personagens seria o emblema do Sol, que aparece no peito do Comedor de Strumes, e é muito parecido com o símbolo que o nobre cavaleiro em Dark Souls ostenta em sua armadura e escudo. Outra referência que ligaria as duas franquias, desta vez com o Dark Souls 3, está na própria personagem Irina, que tem o mesmo nome nos dois jogos, apesar de serem personagens diferentes. Mas vamos lá, as duas aparecem vendadas, tem cabelos loiros e personalidades parecidas. Quer mais? Se você derrotar Aegon de Karim, o cavaleiro que protege Irina no Dark Souls 3, e que se a gente forçar um pouco, dá até para associar a Astria e o cavaleiro vilã de lá no Demon's Souls, derrotando Aegon, ele vai deixar para você um martelo grande de Morne, e adivinha, a gente tem o castelo de Morne, que fica lá na Península das Lágrimas, no sul de Eldering. Existem até algumas ligações da própria Raya Lucária com Bloodborne em relação ao conhecimento primordial, que é um conhecimento que muitos feiticeiros buscaram, mas quando eles encontraram esse conhecimento, eles acabaram indo à loucura. Isso tem um paralelo meio com Bloodborne, que quando a gente avista alguma dessas criaturas, a gente pode ficar louco, porque a gente não sabe, a gente não entende a concepção delas. Então a magia de cristal ali, toda de Eldering, também meio que tem ali uma ligação com Bloodborne, quando os feiticeiros iam atrás dela, descobrir a origem dela. Olhando agora para as possíveis ligações com Bloodborne, vale observar uma semelhança com os finais dos dois jogos. Em Eldering, independente do final, você terá que enfrentar a Radagon da Ordem Dourada, para depois enfrentar o chefe final, o Elden Beast. Um subchefe e um chefe, que é uma criatura cósmica. Isso rima com um dos finais de Bloodborne, onde enfrentamos German, o primeiro caçador, para fim enfrentar a presença da Lua, outro subchefe, seguido de um chefe final, que é outra criatura cósmica. Mais coincidências à parte, temos o enigmático final Era das Estrelas em Eldering, onde cumprimos nosso compromisso com Rani, filha de Renala, a Rainha da Lua Cheia, que se rebela contra a vontade dos dois dedos e da Grande Vontade. Damos a ela a oportunidade de assumir o domínio das Terras Intermédia, abdicando da luz da Tervor e prometendo a Era da Lua e das Estrelas, da escuridão e do medo, convidando o nosso personagem a ficar ao seu lado, como seu consorte. A menção a uma Era da Lua, acaba fazendo muitos jogadores associar isso a Bloodborne, já que a Lua também é um dos temas recorrentes nesse jogo. Medo, escuridão e solidão podem remeter ao terror cósmico de Bloodborne também. Daí a teoria de que esse final de Eldering levaria aos acontecimentos de Bloodborne. E aí, você acha que isso tudo faz sentido?